Eu fiz há um tempo um vídeo sobre como chegar no Engenhão que gerou muitas perguntas, muita gente com dúvida e vou responder nesse vídeo agora. Meu nome é Márcio e você está no curtir da nossa viagem? Acredito que todo mundo já entendeu que a melhor maneira de chegar no estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, é através dos trens. E expliquei várias integrações que podem ser feitas com o trem para você chegar no estádio. De dia é fácil, é tranquilo, mas vou deixar um complemento aqui para vocês e que isso deve deixar muita gente preocupada de ter que chegar uma semana antes para acampar. Primeiro de tudo, quem chega às vezes até meses antes do show e arma acampamento no estádio ou nas casas de shows, isso vale para qualquer lugar, são pessoas que se organizam para revezar, pois cada um fica em um momento de folga ali. Não dá para a pessoa morar como indigente na porta do estádio, né? Quem chega antes geralmente são pessoas que compram ingressos para ficar mais próximo possível do artista, geralmente quem comprou pista ou VIP. E ninguém sabe como vai ser a organização do show. O RBD vai ser no Engenhão, na outra semana vai ser a Taylor Swift. A entrada de um show pode ser diferente do outro. Cada organizador vai fazer de uma maneira diferente ou da mesma, a gente nunca sabe, aliás, né? O que poderá causar uma certa correria na hora. Se um show está marcado para de tarde, você pode chegar no mesmo dia do show pela manhã e esperar na fila. Ou chegar poucas horas antes, principalmente se você for de arquibancada. Agora vamos para as principais dúvidas. Arroba Pathy Diniz perguntou, poderia me dizer qual a rua pegar para o Uber? Tem uma habilidade reduzida. A melhor forma de chegar nos shows no Engenhão é através dos trens. As principais estações de trens são adaptadas para receber pessoas com mobilidade reduzida. Principalmente a estação Engenhão de Dentro e a estação central do Brasil. Mas se quiser chegar de Uber, o ideal é pedir para o motorista deixar do outro lado da estação, em Engenhão de Dentro, na Avenida Amaro Cavalcante. É bem fácil, você vai pedir o Uber, você vai colocar Avenida Amaro Cavalcante, estação Engenhão de Dentro. Para sair, você pode pedir o Uber no mesmo lugar que você vai descer do outro lado da estação. Ou seguir o fluxo das pessoas que vão andando em direção ao Norte Shopping e pedir o Uber na Avenida Dom Helder Câmara. Mas anda um pouquinho, anda, aliás, bastante. Uns 15 minutos, pelo menos. Arroba Aqui Quem Manda é nóis. Perguntou, é verdade que fecham todos os arredores do estádio? Sim, na maioria dos grandes shows, as ruas dos seus arredores são fechadas horas antes para que o público possa ficar mais confortável enquanto espera. O Uber, como respondi acima, você pode pedir para deixar do outro lado da estação de trem, na Avenida Amaro Cavalcante. Na saída também é o mesmo esquema, mas como sempre falo, fique atento às redes sociais para ver como será o esquema para cada show. A Gabriela Unheimer, 8134, não dá complicadinho o nome, perguntou como posso voltar do Engenhão para a Copacabana. Posso pegar o Uber na Central do Brasil? Você pode pegar o trem e descer na Central do Brasil e sem nem sair da estação, você vai descer até a plataforma do metrô para você pegar até a Copacabana. E lá em Copacabana você pediu o Uber até o seu hotel. Isso vale para qualquer pessoa que for se hospedar perto do metrô. Me baseando no show do Coldplay, que teve em março, a integração entre o trem e o metrô era sempre na estação da Central do Brasil. Em outras respostas que eu dei aqui, até falei para vocês descerem em São Cristóvão, no Maracanã. Mas possa ser que essas estações estejam fechadas. Então, dê a prioridade para descer na Central do Brasil. Isso ocorre porque os shows terminam bem tardes e algumas estações podem estar fechadas para acesso. Mas a estação central fica aberta até um pouquinho mais tarde para integrar justamente com o trem que está chegando na Central do Brasil. Como provavelmente a estação vai estar fechada, você só vai conseguir embarcar, o ideal é que você compre na ida. Quando você já for embarcar na ida, você for chegar no show, já esteja com o bilhete da volta. Você compra lá no guichê, quer o bilhete de ida e volta. E você já vai comprar o seu bilhete da volta para não correr risco das bilheterias estarem fechadas. Isso vale para o trem também. Compra da ida e da volta. Eu vou deixar no comentário fixado alguns links muito importantes. O da Supervia, o do metrô, o do Twitter, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Vou deixar também do VLT. Além de um link com os melhores hotéis para você que ainda não reservou, para você curtir os shows lá no Engenhão e você se hospedar, ficar bem hospedado, aliás, com os melhores descontos aqui no Curtindo. Vou deixar um link também com o melhor site para você comprar passagem aérea com emissão na mesma hora. Comprou, já vai emitir na mesma hora. Clique no link. Todos os links, aliás, estão com preços especiais para você. Está na descrição do vídeo e está no comentário fixado. Clica lá. Arroba Milena Danieli 4019 perguntou. Transporte público, é seguro? Posso responder que sim, é seguro. Mas é como qualquer cidade grande, né? A gente tem que estar atento a todos os movimentos ao nosso redor. A depender do show, de cada show, vai ter um esquema especial diferente. Inclusive com trens extras que chegam e saem do estádio. No show do Coldplay, por exemplo, Para chegar no região, tinha o trem saindo a cada 30 minutos, exclusivamente para o show. Não parando em nenhuma outra estação no caminho. Quer dizer, o trem pegava lá na Santana do Brasil e pegava justamente as pessoas que iam para os shows. E desembarcavam lá, tranquilamente. Na volta o trem, para para desembarque em todas as estações. Não embarcando mais ninguém. Só embarca na Engenho de Delta. Se for depois pegar o metrô, siga até a Estação Central do Brasil. Não pare em outra estação, como já respondi. Pare na Central do Brasil, que é melhor. Lá mesmo, sem sair para a rua, você vai descer para a Estação Central do Metrô e vai até o seu destino. Se você for para a Barra ou já for voltar para o aeroporto do Galeão, pegue o trem parador até a Estação Madureira. E de lá pegue o BRT ou para a Barra ou para o Galeão. O BRT funciona 24 horas. Muita atenção ao andar pelas ruas do Rio de Janeiro. O Rio é perigoso como qualquer cidade grande. Então, tente se enturmar com a galera. As saídas do trem na Central e do metrô na Zona Sul são sempre movimentadas. Já as demais estações, tenha uma atenção redobrada. Se for se hospedar no centro do Rio, utilize o VLT. Mas atente-se aos horários do VLT no link que eu vou deixar na descrição. Metrô ou Uber, para se locomover também é uma boa pedida. Você sai da estação, chama o Uber e você já vai estar perto do seu hotel. Esses alertas não é para deixar ninguém com medo. Mas é só para não dar bobeira. Para o dia do show, leve apenas o essencial. A sua identidade, o ingresso, o dinheiro. E um celular bem guardado para tirar aquela foto esperta. Nada... para se comunicar também, né? Lógico, né? Aliás, falando em celular, nada de colocar o celular no bolso de trás ou no bolsinho com a mochila para as costas. Aí é da mole para ladrão, né? Arroba Igor de Souza Gomes 962. Perguntou qual os bairros não muito longe da rodoviária é perto de alguma estação que leva até o Higião. Pelo que entendi, você está procurando um lugar para se hospedar. Beirão da estação do trem. O melhor lugar para se hospedar próximo de uma estação de trem seria o Maracanã. Então, umas pequenas pousadinhas e horósteis. Você também pode se hospedar pelo centro do Rio e usar o VLT ou Uber e pegar o trem na central do Brasil. Ou se hospedar também na zona sul, perto de alguma estação do metrô. Eu vou deixar o link com os melhores preços para vocês se hospedarem. Clica lá na descrição e no comentário fixado. E aproveite. Arroba Frederico José Duras Escarrijo 6129. Perguntou para quem vai ficar em Jacarepaguá. Qual a melhor opção? Ele está preocupado porque ele está pensando que em Jacarepaguá a pessoa tem que ir para Barra, para dar Barra, pegar o metrô, voltar. Não precisa disso. Você pode pegar o trem até Madureira e de lá pegar o BRT para Jacarepaguá. Desça na estação mais próxima de onde você estiver hospedado e pegue um Uber até onde você estiver hospedado. Arroba MilquinhaJP Perguntou até que horas funciona o VLT para a rodoviária? O VLT funciona regularmente entre 6 da manhã e meia-noite. Infelizmente, não achei nenhum esquema anterior do VLT para saídas dos shows. Então, o jeito é ficar atento próximo dos shows se terá algum esquema especial para o VLT. Para isso, eu vou deixar o link do VLT também no comentário fixado. Se não tiver VLT, o Uber vai fazer esse transporte para você e é bem baratinho. É uma viagem de menos de 10 minutos da Central do Brasil até a rodoviária Novo Rio. Arroba Nat6598 Perguntou Como faço para ir de Santa Cruz para o Engenhão? O trem é a melhor opção na ida e na volta. Tem uma estação em Santa Cruz. Então, é bem tranquilo. Arroba Carimar Valho E estarei hospedado na Tijuca, na Zona Norte. Dica para retorno. A dica para o retorno é o trem até a central mais o metrô. Essa é a melhor opção, sem dúvida. Gente, dica para qualquer show. Isso vale para Rio, São Paulo, qualquer estado do Brasil. Fique atento nos sites da prefeitura, do estádio, do organizador do show que vai estar ali falando sobre como vai ser o esquema para você chegar e sair. Aqui, no caso, no Rio de Janeiro, no Unijão, eu vou deixar todos os links possíveis do metrô, do VLT, dos trens, do trânsito, através do centro de operações. Tudo o que você precisa vai estar atualizado, geralmente, uma semana antes do show. Vai ter todo o esquema divulgado. Então, eu peço a vocês que cliquem nos links porque vai ser muito importante para você saber como vai ser o seu ir e vir. Se organize. A melhor forma de você sair do estádio e chegar no estádio é o trem porque as ruas ao entorno vai estar fechado. O Uber você pode usar depois da saída de um trem, do metrô, ou do VLT, ou do BRT para ficar mais barato. Porque pensa num sentido. Muita gente vai estar saindo lá do Engenharão. A maioria, a maioria esmagadora, vai lá para a avenida suburbana, em direção ao North Shopping, a avenida da Unedercâmara, atualmente. Então, imagina, quando o Uber, você chama o Uber, ele tem um preço muito flexível. Se tem muitas pessoas chamando o Uber, vai ter poucos Ubers na rua. E por ter poucos carros de Uber na rua, o preço vai lá, para cima. Então, muita gente fala assim, o Uber na saída estava R$400. Lógico, porque vai ter poucos carros. Então, o preço varia muito por conta da quantidade de carros. Então, dê preferência a saída daquele miolo de gente ali, pega o transporte público, vá até a central do Brasil, pega o metrô, pega o VLT, pega o trem para outra estação, que o trem parador vai funcionar até depois do show, nesses trens extras. E utilize o transporte público de preferência. Vai ser melhor, mais barato e mais rápido. O transporte público e o Uber são seguros, mas de qualquer forma, fiquem atentos, galera. O Rio de Janeiro é uma cidade grande, assim como várias outras cidades grandes, o Rio tem seus perigos. Lógico, tente se entomar com a galera. Espero ter ajudado todo mundo por aqui. Se ainda tiver dúvida, deixe nos comentários. Quem sabe eu faça um novo vídeo para mais dicas e responder suas dúvidas. Espero que todos tenham gostado. Já se inscreva aqui no Curtindo, deixe seu like aqui no Curtindo. Não mostramos viagens de tentação, pois para a gente viajar, já é ostentar. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo aqui com a gente todinho. Venha com a gente, curtindo a nossa viagem. Olha os vídeos aqui do lado. Não esqueçam, obrigado a todos.